Saudações, queridos, enquanto você desperta, para a verdade, que você é aquele que cria o seu mundo, que você é aquele que cria a sua vida, você sem dúvida verá sua atenção ser direcionada a novas coisas. O que costumava, satisfazê-lo, interessá-lo, mudará, é o processo do despertar, é simplesmente, a percepção, consciente, de que você é mais do que aquilo que você, era levado, ou permitido acreditar, está acordando literalmente para o fato de que você é o responsável pelos conteúdos da sua vida, e do mundo, é a compreensão que nada fora de você, pode modificá-lo, ou salvá-lo, as únicas coisas que realmente lhe pertencem, são as coisas que você mesmo descobre, todo, o resto, é ilusão, muitos de vocês, desejam um mundo que seja pacífico e belo, um mundo cheio de gente que é feliz e amada, e onde todos os seres têm acesso ao básico, do que eles precisam para viver uma vida satisfatória, na verdade, essa é uma visão nobre, contudo, não há nada que possa existir no coletivo, que não existir o primeiro dentro do indivíduo, para o mundo estar em paz, a paz, deve existir primeiro, nos corações de cada pessoa que vive nele, uma pessoa que não tem a compreensão básica de como cuidar dela mesma, nunca pode cuidar efetivamente do outro, entendemos que conforme mais de vocês despertam, vocês, sem dúvida, ficarão fortemente irritados em relação ao que é injusto, ou desonesto, essa é uma posição muito poderosa para estar, estimulamos vocês a começarem a criar a honestidade, e a justiça nas suas próprias vidas, antes de tentar criá-los no mundo, veja bem, a vibração, no seu planeta, é a coletiva, quando muitas pessoas começam, a exercitar o seu poder pessoal, para criar uma vida baseada em verdade e amor, isso inevitavelmente mudará, a vibração coletiva, para uma vibração baseada em verdade e amor, assim como está acima, também está embaixo, o que está dentro, está fora, essas frases são mais do que apenas metáforas, elas são verdade, entenda que todos, e cada um de vocês são responsáveis por tecer suas próprias vidas individuais, não há nada que você possa fazer para o outro, que você não tenha feito primeiro para você, não estamos dizendo que você não deve gostar, ou ajudar o outro, mas, é importante saber que você não pode ignorar a sua própria vibração, se você não tem amor, e aceitação, por quem você é, então você não pode fazer o mesmo para outra pessoa, ame-se, incondicionalmente primeiro, e então o amor incondicional florescerá dentro de você, você não deve consertar ninguém, você não está aqui para modificar ninguém, você está aqui, para viver na claridade do seu exemplo, como alguém que vive, o seu próprio poder individual, você não vê que quando todos os seres em um grupo, ou uma sociedade, ou em um planeta, vivem, firmemente no poder da sua própria verdade, isso cria uma defesa que nada pode desafiar, acredite, que todos estão sofrendo o que eles precisam sofrer, para o crescimento, e a evolução de sua própria alma, você não terá nada de valor para compartilhar com outros, se você estiver enfraquecido, não é egoísta, você se fortalecer primeiro antes de começar a criar a mudança externa, a mudança externa sempre começa interiormente, o seu mundo, sempre reflete, para o coletivo, o que está acontecendo interiormente, agora você vê, o tumulto, e o caos, porque muitos estão acordando para o fato de que não há nada exterior, que os salvará, que eles devem ajudar a si mesmos primeiro, o poder verdadeiro está em um grupo de indivíduos que se unem para dizer, somos unidos, na verdade de quem somos, a sua oferta ao mundo, é o amor que você compartilha, a sua criação é a sua vida, tudo o que você faz, sente, pensa, e busca, é parte da sua criação, muitos de vocês perguntam, estou no meu caminho, o que devo fazer com a minha vida, dizemos, simplesmente se você está vivo, então você está no seu caminho, uma vez, que você começa a ver que as pequenas ações aparentemente, sem sentido, do dia a dia, são a sua vida, que cada momento presente, é a sua vida, que nada externo, vai descer, bater no seu ombro e dizer, ok, agora você pode começar a viver, então você começa a perceber, o poder do momento presente, uma vez que você reconhece que você está no seu caminho agora mesmo, então você pode começar a agir conscientemente na criação do que você quer para você, se você não gosta do modo como você se sente, escolha uma nova sensação, se você não gosta dos seus pensamentos, então escolha novos pensamentos, se você não gosta do que você vê no noticiário, e lê nos jornais, então desliga a televisão, dobre o jornal, e comece a cultivar em você, o que deseja ver no mundo, há inúmeros professores, livros, ferramentas e informações lá fora, todos com a intenção de ajudá-lo a construir uma vida melhor para você, encontre o que vibra em você, como verdade, e comece, não estamos aqui para dizer-lhe o que é certo, ou errado, estamos afirmando simplesmente que não há algum dia, existe somente o agora, as ferramentas para construir, o que você deseja, estão aos seus pés, elas sempre estiveram disponíveis para você, você vive em um tempo onde a informação, é compartilhada literalmente, na velocidade da luz, você vive em uma época onde a informação, é luz, contudo, as ferramentas, as ideias e as informações são inúteis, se elas não forem usadas para, conscientemente e deliberadamente, criar, o que você deseja ver, liberte sua intenção para criar um mundo, que reflete o seu estado interno, quando você se responsabiliza pelo que acontece interiormente, e reconhece que a sua paisagem interna, é o seu oferecimento ao mundo, imediatamente fica muito claro, qual é o seu trabalho, você quer ver aquilo que está, atualmente, no seu coração, e na sua mente, ampliado, em uma escala global, se a resposta for não, então você sabe exatamente o que deve ser feito interiormente agora, comecem, queridos, começam, já dissemos isso antes, e repetimos, você é aquele por quem você esteve esperando, em amor e luz, os deixemos, regozijem-se, os iluminados.